Olá amigos e amigas dos Tintubers. Humildemente lhes peço de coração para ajudar o canal com sua inscrição. Isso é muito importante para nosso trabalho para continuar a lhe trazer conteúdo. Agora, siga com o resumo. Novela Reis, capítulo 50. A Inoa está sentada à mesa muito pensativa. Libi pergunta qual o motivo da preocupação. A Inoa reluta em dizer mas desabafa que está preocupada que Saúl comece a mudar depois de ter se tornado rei. Saúl na reunião é surpreendido com a atitude de Obau. Um ano depois, Saúl e Kaila despertam juntos na tenda. Obrigada por sua visita. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo com suas amigas. Deixe seu gostei. Seja membro. Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela. Até a próxima. E aí Amém.